Leônica Store apresenta pra você camisetas masculinas e femininas com design moderno e dentro dos temas que vem bombando o universo dos games, séries, filmes, ícones da música, heróis. Acesse www.leonicastore.com.br e venha fazer parte deste estilo. Leônica Store, patrocinador oficial do canal Nube na Box. Pelo Panda. E galera, nós estamos aqui no games e nós vamos jogar uma partida aqui pra vocês verem, tá? O jogo está no MOBA, do MOBA 3x3, mas ele é muito interessante mesmo, vocês vão ver porquê. A jogabilidade dele é bem fluida e ele tem uns gráficos excelentes. Mano, pra quem curte MOBA, vale a pena dar uma testada no game aí. Chama aí, Panda, vambora. Aqui no começo, galera, está com todos os heróis liberados por enquanto. Eu não sei se vai continuar sempre assim, eu não sei se é temporário, mas a gente está com todos os heróis liberados. Bom que dá pra mostrar pra vocês. O jogo tem todos os heróis aqui, ó. Tem herói pra caramba, véi. O que é isso? Deixa eu ver essa blanca. Olha, mano. Polícia com cacetete. Vou com essa mulher mesmo, vai. Vai, dá gol. Vambora. Vai de metranca, véi. Eita, caramba. Olha essa skin, véi. Nossa, a skin dá bem, mano. Uh, rapaz. De coste assim, que que é isso aí? Ai. Mano, ela tem uma caveira na perna. Puxa. Bora ver as magias dela. Olha, ela anula a pessoa. Prende. E puxa. Ela puxa, puxa. Cara, ela tem, ela tem só skin de prender, de, só skill de prender, de, caralho, mano. Ela é super controller. É suporte, é ela, porra. Galera, vai ser o jogo pela APK Puro. O link vai tá na descrição também pra você, se você quiser fazer o download, tudo bem. Tudo bem, vai ter o link aí na discriciones. Vamos começar o games aqui. É, nosso time tá bom, mano. Eu vou lá, ó. Aí, ó. Aquele cara do meio lá, eu não conheço, não, velho. É skin. É um cara com... Com uma arma lá doidona. Conhece esse doido ali, aquele personagem ali? Ah, eu vi as skins, né? Fiquei vendo as skins. O jogo já conta, galera, com o sistema de... Com o sistema de... Ranqueado. Então, quem gosta de jogar um ranqueadozinho de leve. O sistema já conta com... O jogo já conta com esse sistema, tá? Banda, vamos por baixo, vamos por baixo. Pegar os caras por baixo. Eu vou tentar puxar. Oi, oi, oi. Arrou. Caralho, mano. Tomando muito dano, velho. Tomando muito dano. O jogo, ele é bem action, tá, galera? Bem action, eu vou usar o mesmo aqui, ó. Vem cá, meu filho. Tome. Caralho, se ele puxar, ele é mó do preço, mano. É mó top. O pau tá quebrando aqui, velho. Esperar uma vida aqui. Ah, puxei o Minion, mano. Ao invés de puxar a mulher, velho. Estou sem vida já de tudo. Esperar uma vida aqui, velho. Cara, é meio difícil de puxar, velho. Ó, o Jaime, ó, o Jaime, ó, Jaime. Bate. Ai, eu tomei. Nossa. Eu tomei, filho. Corre, panda. Boa, moleque. Caralho, sua vida, mano. Ele falou só o pó de Judas, velho. Lega na internet. Lega na internet. Lega de comunicação aqui na internet. Eita. Voltou. Voltou. Não tinha dado leguinho, só que eu comecei. Peguei, 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 Paty. Galera. Que isso, moleque. Pescador. Sou pescador de ilusões. Viu como é que puxa, mano? Ó. Agora eu puxo errado. Bora, tentar aqui. Nossa, pessoal. Que lag de novo, mano. Mano, meu ping está subindo para 900 e voltando. Galera, mas o jogo que está em beta é normal, se der algum lag, algum bug aí. Mano. Sai daí, panda. Sai daí, panda. Ih. Caraca, não viu o tarara na cara. Deu. Não rir. Essa parte ali que está tensa, né? Vou tentar puxar a cara para a torre aqui, ó. Ah, ó. A quantidade da corrente não foi suficiente. Pega, pega, pega ele embaixo. Correu. Morreu. Oito, baby. Oito, baby. Chegando, rapaz. Espera aí que eu vou tentar puxar alguém aqui para nós matar. Nossa, mano. Não pegou? Como assim? Ui, quase pegou. Mano, como que aquela corrente não pegou ali, mano? Me explica. Não deve ser. Olha, olha, olha. Esse cara é louco que eu vim com defesa assim, rapaz. Cara, tem uma mulher lá de longe dando tiro na gente, velho. Um carro, só rapariga. Ah, mano. O negócio de pegar nos mínimos é foda, mano. Atrapalha muito. Espera aí que eu não estou pensando. Ei, vou morrer, vou morrer. Não, 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 não. Não. Morreu. Tome, lambada. Quando acerta também é violento, né, velho? Caralho, arregacei. Mata aqui. Beleza. Destruir esses cristais aqui, galera. Faz com que a gente sumone uns mob diferentes. Tipo uns minions grandes e tal. Então faz com que a gente puxa unidades mais fortes pra ajudar a gente, né, panda? Sim. Ué, panda, você viu? Pegou no caralho e não puxou, velho. Caralho, caralho, caralho. Meu Deus. Morri. Boca de caçarola aqui, tá matando o mundo. Fudeu, morri. Ah. A mulher da fear, cara. A gente fica andando desorientado sem querer. Vamos ver até ele. Tem que te zoom, ó. O Shang Tsai-Rung-Dong contra o Shang Tsang-Sak-Tung-Tung. Só o chinêsinho louco. Onde está o cristal ali, parecia o super milhão? O nome dessa mulher aqui é Bianca, mano. É a mulher do tutorial. Sabia dessa? Ô, louco. Essa PM aqui é a Bianca do tutorial, velho. Do tutorial. Pega, 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 pega. A senhora. A senhora. Estou dando pra minha luva aqui logo pro máximo. Galera, você pode comprar quatro itens aqui na loja. Quando você compra quatro itens, seu pai ele pro nível cinco, ele libera um tipo um especial do item. E aí você pode fazer mais coisas. Ah, eu vou tomar um ult. Cuidado, doido. É o seu life. Olha o super mini aí, ó. Olha o super mini. Vamos seguir ele, vamos seguir ele. o cara tá comendo que eu sou bolado e e porra chegou a espelha da puta só para atrapalhar e a manhã esse mané tá forte em nossa eu vi o tiro vindo suas costelas velho mano aquele cara tá muito forte mano aquele tanque lá velho que isso cara não morre não incrível que o cara ia descer e tanque ao mesmo tempo né e porra bolado o cara tanca para forma não é isso é ridículo sai desgraça ele vai matar ainda quer ver oi nossa quase pegar aqui uma fura porra então só eu vou lá dentro do agudo ah não é que eu mato 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 que eu vou matar não sai sai a tentei correr ainda mano ele é muito forte velho é muito ridículo normal cara ele tem muita vida muito defesa na bate para caramba que isso o bicho é solto rapaz mano julga tu louco para jogar o brawlers aí o da supercell mano louco para lançar aquele jogo logo cara aquela porra parece ser muito divertida velho na moral é mas vai demorar até sair para android aquela merda pois é eu tenho até eu tenho um iphone aqui da minha mulher mas eu não tô aqui jogando o outro cara rapaz manda fica agora cara cara eu tô deu ó e tá com um correr viver caralho Mano, eu oyun Toryвод do C***, o cara é muito forte Puxou até� O que é isso? Tome Tome, agora tamo começando Tamo começando a brincadeira Agora to bolado Tô batendo forte agora Tô batendo rápido pra caramba agora Agora esses caras já eram Não tem chance não A gente tem que ficar esperto e focar o grandão lá Porque senão ele vai arregaçar nós Ele vai ser inibidor aqui Vai aqui aba embaixo Entra lá Aqui Tome, precisa de puxar Tome, precisa de puxar Tome, não é por favor Tome, não é por favor Tome, não é por favor Tome, tô levando a nossa mão Caramba Caramba, ele matou nós dois Nós dois velho Meu Deus Ele é muito forte esse cara mano Tá louco É a menininha também ali Descer deles Como é que eu não misturo aí Deixa eu ver aqui É pior que ele tá 3 barra 3 Nem ele que tá matando tanto não É ela, pô Eu tô 5 barra 4 É a rapariga É a rapariga ali né Caralho, tô vendo mesmo Ela tá cozido todos no máximo Beleza, agora já era pra eles Quando eu nascer que a gente vai dar RG Mano, o jogo é muito divertido de jogar Porque ele é bem liso né velho Roda lisinho do celular Sim Bora lá É só as quedas do servidor Ah mas isso acontece mesmo Ping vai lá no alto Ela aqui ó Que roda Que roda Que roda Ah não consegui me mover Toda hora eu stun Ele morreu Ele vai reviver Pega 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 Descendo, descendo, descendo Descendo Eu moro aí Ele vai me matar ainda Sepira velho Porra, não pode ter Ah, ele não perde vida não velho Ah, ele não perde vida não velho Destrói o que eu estava pra ver meu super milho Caralho, ele me matou ainda velho Mano, esse cara tá louco mano Ele é muito forte velho Eles vão chamar o super milho agora, quer ver Já chamaram um de um lado já Só falta do outro Se a gente destruir E pior que a base dele Sabe uma destruída que a nossa mano A gente tá ganhando mas É, estamos ganhando mas estamos perdendo Esse cara não quer perder Estamos ganhando mas estamos perdendo Olha, olha Nossa Caramba velho, vocês não estão durando um segundo vivo também? Caramba, ajuda caralho Ah, cacete A gente tá me matando O robôzinho do seu índio não tá dando nem pro cheiro Vou tentar pegar E aí vai ficar bolado Bamboubi, tô vendo Eu tô tomando fiaba só Mano, queito que esse cara tem que ele revir velho Será que é da... Eu acho que é um item aqui Agora se fodeu né Eu acho que é igual Deus de Deus Deus de Minion velho Que isso mano A gente nem viu galera Deus de Minions Deus de Minions Galera, mas esse foi o jogo que eu trouxe pra vocês galera Mais um jogo novo, um lançamento aí Pra quem gosta de Mobazine de leve Eu vou ficando com esse vídeo por aqui Se você gostou, deixa seu like favorito Não esquece de se inscrever no canal pra mais vídeos como esse Manda um tchau pra galera aí Panda Falou galera Valeu irmãos É nóis Fui Eu vou render isso a like esse vídeo aí Eu vou render isso a like esse vídeo aí